E aí pessoal do youtube, estou trazendo o segundo vídeo do canal de hoje, hoje vou te ensinar como baixar o T-King of Fighters Wing 1.9 O jogo gostei demais, e é isso, hoje vou ensinar como você está lá, para baixar o Neto Pesado, talvez eu vou deixar ele baixar pelo seu navegador que não é pesado Então, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar esse arquivo aqui, dar um botão direito nele e vem extrair, para, depois que você extrair, para, vai criar essa pasta aqui ó Vocês vão fazer o seguinte nela, eu vou dar o botão direito nela e vou vir recortar, vou vir no meu computador, Windows C, para uma faixa x86 e vai colar ela aqui Mas no meu caso eu tenho uma pasta separada de jogos, eu vou botar ele nos instalados e colar ela aqui, continuar Cola no elo, você pode abrir, vem nesse atalho, dá o botão direito e o enviar parado de trabalho Pronto, vem nesse atalho, parado de trabalho, dá o botão direito nele, propriedades, compatibilidade, executa esse problema como administrador Ainda não, eu vou botar ele, não vou botar ele, eu vou botar ele, eu vou botar ele, eu vou botar ele, eu vou botar ele Aqui pessoal, eu já estou dentro do jogo aqui, se eu vou vir, dá o ok Cortar aqui esse negócio, dá um jota Pessoal, para quem não sabe os comandos, vai estar aqui ó, todos os comandos dele O J, K, L, O, I, U E o WS vai pra frente e pra trás Pronto, vou escolher um boneco aqui Deixa eu ver Pode ser Iono Vou cortar a música aqui pra não ficar atrapalhando Cortei o áudio aqui Esse jogo é muito da hora, pessoal Vocês vão gostar muito Rapaz, esse jogo é muito bom Recomendo vocês baixarem E é leve Roda em qualquer PC Aí Jogo muito bom, vocês vão gostar muito E é isso, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram do canal E do vídeo, se inscrevam no canal E até os próximos vídeos Até a próxima Fui, tchau Se inscrevam no canal E não se esqueçam de dar o like no vídeo Tchau